Olá! A pandemia do coronavírus, de uma forma ou de outra, afetou a rotina de todo mundo. E para quem está estudando para o Exame Nacional do Ensino Médio e o Enem, não é diferente. Com a interrupção das aulas presenciais, tanto nos cursinhos quanto nas escolas, a dinâmica teve que ser adaptada. E para falar sobre esse assunto, iremos conversar com a coordenadora e professora do cursinho pré-vestibular alternativa aqui de Santa Maria, a Júlia Bolzan. Júlia, obrigada por estar aqui conosco e conversarmos um pouquinho sobre esse tema que é o Enem, sobre essa preparação dos alunos nesse momento. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. E vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso. Júlia, para vocês do cursinho, como é que foi o início da pandemia? Todo mundo foi pego de surpresa, ninguém teve tempo para se preparar, para adaptar uma nova rotina. O cursinho aqui, você dá aula, dava aula somente presencial, é isso? Sim, a gente não tinha nenhuma metodologia à distância, até porque o público que a gente aborda é o público mais carente de Santa Maria, aqueles que não têm condições de pagar um cursinho particular. Então, são pessoas que, normalmente, moram nas periferias, não têm tantas condições como os outros e, principalmente, estão sendo um dos mais afetados agora, né, nessa pandemia, pela questão de acesso à internet, de acessibilidade nos conteúdos. E aí, como é que vocês fizeram? A gente foi pego bem de surpresa, porque o isolamento iniciou quando a gente ia iniciar nosso primeiro dia de aula. A gente tinha recém terminado o nosso processo seletivo e a gente ia iniciar as aulas, nossa aula inaugural, que a gente chama, e foi decretado o isolamento. A gente não teve chance nem de conhecer os alunos, então o nosso contato com eles foi totalmente à distância. A gente teve um esforço em conjunto com os nossos outros educadores para conseguir contato com todos esses alunos, porque a gente teve que catar Facebook, né, buscar o Facebook, buscar o WhatsApp para criar os grupos. Acho que ainda falta gente para a gente contatar. Toda hora está chegando mais gente, mas a gente fez um esforço e acho que mais de 90% a gente já tem contato. E a partir desse momento, então, vocês tiveram que adaptar toda a metodologia para o online, é isso? Isso. A gente não tem, a gente não teve formação nenhuma, né, para trabalhar os conteúdos EAD, então meio que a gente foi no susto. Começou a gente, a gente entrou em contato se a gente vai parar totalmente ou a gente tenta fazer alguma coisa EAD. Aí a maioria se manifestou, né, e a gente concordou, não, não podemos deixar os alunos na mão, né, vamos tentar fazer alguma coisa, por mais que a gente não tenha tanto conhecimento sobre as práticas EAD e tudo mais. Mas estamos aí, estamos tentando, cada dia aprendendo um pouquinho mais. E como é que está sendo essa rotina? Com que periodicidade vocês mandam conteúdos para os alunos e de que forma eles acessam? Como os alunos estão somente em casa, né, a maioria, é mais difícil para eles manter uma rotina, né, de estudos, que é uma das coisas mais importantes para quem está se preparando para o Enem, ter uma rotina e seguir essa rotina principalmente. Então a gente combinou entre alguns educadores de tentar seguir, a gente tinha uma grade de horário, né, que é, nossas aulas ocorrem de noite, das 7 às 10. Daí a gente adaptou um pouquinho esse horário, né, até para não ficar muito tarde para os alunos, por exemplo, das 6 às 9, por aí, e tentou, estamos tentando mandar os nossos conteúdos no horário que a gente teria a aula, até para ajudar eles a manter uma rotina. Claro que nem todos vão poder acessar aquele horário e pegar o conteúdo, estudar naquele horário, mas daí o conteúdo, a maioria, né, fica salvo na nossa plataforma, né, que a gente está utilizando do Google Classroom, e daí eles podem acessar aquele conteúdo no momento que eles puderem. Júlia, falando na preparação, então tu falou da importância da rotina, né, da constância, então eu devo estabelecer um horário para estudar, o que que tu, como é que tu, tu também já foi aluna do pré-vestibular, né, tu já passou no vestibular, então tu tem essa experiência, 4 anos, né, atuando como professora, então qual a dica tu daria para quem está em casa e está se preparando para o Enem? Para esse momento de pandemia, né, é difícil a gente estabelecer, ah, tá, o horário, vou estudar, ou manter uma rotina de horário, até porque a gente se perde bastante, e às vezes, como isso afeta bastante o psicológico também, tem dias que tu não vai estar legal, e estudar nesses dias que tu não está legal, acaba forçando mais o organismo, né, e força o psicológico, então, nesses dias que o pessoal não está muito legal, é bom tentar dar uma relaxada, fazer algumas coisas que gosta, focar nos estudos naqueles dias que tu está se sentindo bem, que tu, assim, acordou mais disposto, enfim, mas tentar, né, tipo, estabelecer uma meta para a semana, né, nesse período de pandemia é mais interessante, poder dizer, ah, nessa semana, eu estudo isso aqui, manter um cronograma, até, e acho que isso é o, manter esse cronograma é bem interessante e ajuda bastante para quem está se preparando. E existe uma hora ideal, um número de horas ideal, assim, que eu devo estudar por dia? Como é que foi contigo? Comigo, eu vou confessar que eu não era muito de ter essas rotinas, né, de, tipo, ah, hoje vou estudar tantas horas, é porque eu, quando fiz o Enem, eu estava fazendo, eu estava na escola, estava no cursinho, e ainda estava fazendo um curso profissionalizante, então, a minha carga horária deixava pouco tempo livre, então, eu estudava no tempo que eu tinha. Mas para aqueles que têm tempo, né, porque a gente tem vários alunos que estudam também, que estudam, ainda estão no ensino médio, outros que trabalham durante o dia inteiro, né, que fica mais complicado, mas daí uma solução é utilizar bem os finais de semana, né, mas em questão de horas para estudar, não adianta, né, a gente querer também colocar, ah, hoje vou estudar tantas horas, e naquele dia tu não está se sentindo legal, tu está para baixo, tu está afetado, mas em torno, assim, eu acredito que de quatro, em torno de quatro horas, assim, por dia, de duas a quatro horas, é um período bem, bem legal. Refazer provas anteriores, fazer bastante exercícios, pode ajudar também? Ajuda bastante. Principalmente as questões do Enem, né, que são bem diferentes de qualquer outro vestibular, que tem, né, tanto no Rio Grande do Sul, quanto no resto do Brasil, as questões do Enem, elas são bem mais interdisciplinares, abordam mais de uma disciplina na mesma questão, e às vezes, tem que ter noção de alguns conceitos das outras disciplinas para responder aquela questão, então, principalmente quando se fala do Enem, refazer questões de anos anteriores ajuda bastante para quem não tem tempo de revisar um conteúdo inteiro ou assistir uma videoaula, é bem interessante que façam questões, e até para os nossos alunos do Alternativa, a gente busca, né, sempre mandar para eles o INEP, o site do INEP, tem no banco de todas as provas dos anos anteriores, e a gente costuma mandar para eles e tentar incentivar que eles façam, né. Como tu falou, a prova do Enem, ela é interdisciplinar e ela é conectada com os temas atuais, né, então, onde buscar informação para que eu esteja atualizada com a realidade, com os temas que podem vir a serem cobrados na prova e também na redação? O pessoal da redação, do Alternativa, eles gostam de trabalhar bastante os temas atuais, eles ficam, né, sempre cuidando para trabalhar em aula e dar algumas fontes confiáveis. Para quem está cuidando dessa questão de atualidade, é bem importante ficar atualizado nas notícias, né, do que está acontecendo, olhar sites, jornais, enfim, mas a questão da internet, né, que agora é o maior acesso de todo mundo, sempre cuidar a confiabilidade dos sites, né, porque nem todos são confiáveis, alguns trazem algumas informações, não digo falsas, mas às vezes adulteradas, né, então sempre cuidar a fonte das informações, se é uma fonte confiável que tu pode usar como base para construir, né, às vezes a redação ou outros assuntos que tu está estudando no momento. Júlia, e nesses dias que tu falou que nem todos os dias o aluno, o estudante está disposto a estudar, né, como tu disse, ah, tem um dia que eu estou mais tristinho, enfim, será que também poderia ser um recurso assistir a documentários, assistir a filmes com teor histórico para ajudar, né, já que eu não estou tão concentrada para pegar um livro e estudar? É bem interessante, porque principalmente em questões mais das humanas que a gente chama, né, que é história, geografia, e principalmente também, né, para tópicos atuais como redação, enfim, é interessante assistir documentários e filmes, tem até algumas séries agora, né, que se baseiam nisso e dá uma fugida, né, nesse, tu está mais para baixo, não está se sentindo tão legal naquele dia, ah, vou tentar assistir alguma coisa, também ajuda bastante, né, aí também tentar associar aquilo que tu lembra ou os conteúdos que tu está estudando com aquele documentário ou filme que tu está assistindo, mas é bem interessante também. Eu acho interessante a gente usar um pouquinho da tua história também para fortalecer quem está estudando, né, tu poderia compartilhar conosco, tu foi primeiro aluna do cursinho e hoje, além de professora, é coordenadora, então, conta um pouquinho da tua trajetória para nós, por favor, Júlia. Eu estava terminando o ensino médio em 2015 e eu tinha, meus pais tinham, né, conseguido pagar um cursinho particular para mim nos outros anos, porque eu peguei a época do PS ainda, né, do processo seriado, só que no terceiro ano, que, né, que a gente considera o mais importante, porque é o ano que tu definitivamente, né, vai sair, vai ingressar em algum curso superior, eles chegaram, né, a situação financeira de casa não estava tão boa e eles disseram, ó, esse ano não vai dar. E eu fiquei sabendo por uma amiga minha que existia o Alternativa, né, e ela, infelizmente, o Alternativa, ele ainda é bem pouco, como é que a gente diz? Divulgado? Isso, divulgado na cidade, por mais que a gente sempre esteja tentando, né, dar uma divulgação a mais. E o Alternativa, ele é um projeto de extensão, né, da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria, que conta com voluntários, né, todos os educadores do projeto são voluntários. Então, quando eu descobri o Alternativa, era o último dia da inscrição do Alternativa, então eu corri com a papelada toda e fui me inscrever. E eu fiquei na lista de suplente, eu não passei direto, mas não demorou muito para me chamarem também, eu fiquei mais ou menos na metade da lista e o cursinho começava em abril e em junho eu fui chamada. Daí eu fui, fiz, os professores, né, sempre tentam manter uma amizade com os alunos também, sempre apoiar os alunos dentro do possível, porque a gente sabe que não é fácil, é um processo que normalmente a gente se puxa bastante, né, a gente tem o desejo de passar e quer passar, então a gente acaba o nosso psicológico com isso também. Mas daí eu consegui, né, fui aluna da Alternativa, no final do ano fiz o Enem e também não passei direto para o curso que eu queria, que era a Biologia. Mas daí na segunda chamada, que a gente chama de chamada oral, eu consegui a vaga e entrei. E daí, desde que eu entrei, eu conversei com as meninas da Biologia da Alternativa e comecei como monitora. Aí no ano seguinte, comecei a dividir turma com as outras meninas e estou até então aqui. Aí recentemente, em agosto do ano passado, abriu nova seleção para coordenação do projeto e eu e mais alguns colegas entramos. Estamos aí. Como tu disse, todos os professores são voluntários, é isso? E a maioria são acadêmicos ou já tem profissionais formados também? A gente tem já alguns formados, mas a maioria ainda está na graduação ou está na pós-graduação. E hoje, qual o número de alunos que vocês atendem? Agora, a gente teve uma redução desde o ano passado no nosso número de alunos. A gente conseguia atender até 150 alunos inicial, com mais de 180 alunos em lista de suplente, que normalmente a gente tende a atender todos os anos, porque como a gente atende uma população de baixa renda e às vezes não tem condições de continuar, a gente tem muita desistência ainda do curso, infelizmente. Mas a gente conseguiu, até com essa questão toda, os nossos alunos do Alternativa, independente se ainda estão no ensino médio ou já terminaram, a gente consegue a meia passagem de estudante para eles. Já é uma pequena vitória. Essas dificuldades que tu disse que os estudantes encontram, principalmente seria no transporte, é isso? Isso. Muitos param de ir no curso porque muitos também têm filhos, daí eles ficam ou vou dar passagem para o meu filho e ir para a escola ou para mim, daí dão prioridade para os filhos. Ou também a situação financeira, não tem condições de comprar as passagens. Júlia, e para quem não tem acesso à internet, o Alternativa se adaptou, está tentando, dentro do possível, mandar conteúdos com constância para os alunos e tantos outros cursinhos também adotaram essa metodologia. Mas, infelizmente, a gente sabe que a realidade do Brasil não é essa, não são todos os alunos que têm acesso à internet. O que tu acha que seria possível fazer nesse momento? Para os alunos do Alternativa ou em geral? Das duas formas, como vocês se adaptaram e também para quem não tem acesso à Alternativa nesse momento, o que poderia fazer? Lá no Alternativa a gente tem as apostilas, cada disciplina elabora a sua apostila, tem total liberdade para elaborar essas apostilas e a gente imprime elas para os alunos. Só que, como nesse período a gente nem chegou a iniciar nossas aulas presenciais, a gente também não tinha conseguido as apostilas, mas a gente já conversou com os nossos coordenadores institucionais que são lá da universidade e a gente vai conseguir essa apostila e vai tentar encaminhar para os alunos. Estamos pensando uma maneira de distribuição que não cause risco para a saúde dos alunos. E para quem está sem internet no geral, a gente tem aqui em Santa Maria que a gente poderia ajudar, a gente tem vários livros didáticos na alternativa que a gente está lá para doação também e para uso dos alunos. Mas tem várias escolas também, porque os livros didáticos eles têm uma durabilidade, eles podem ser utilizados três anos e depois as escolas ficam nas escolas muitas vezes ocupando espaço e elas procuram doar esses livros também. Então seria uma alternativa, livros didáticos sempre estão bem completos para ter estudo, para estudar para os conteúdos. E para quem quiser entrar em contato com vocês, pedir algumas dicas, tem como passar algum contato? Tem algum Facebook? A gente tem a página do Facebook que é onde a gente mais contato as pessoas, mais fácil, mais acessibilidade, que é o Pré-Universitário Popular Alternativa. Quem quiser entrar em contato pode mandar uma mensagem para a gente. E a gente tem o e-mail do Alternativa também, que é alternativa.pvp arroba gmail.com Júlia, nós estamos quase encerrando aqui, mas eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para quem está se preparando e está enfrentando dificuldade, se viu em meio à pandemia, o cancelamento das aulas. Tu acha que essa pessoa tem que seguir estudando? Uma mensagem de otimismo que tu conseguisse passar para quem está nos assistindo? Quem estiver se preparando para o Enem e estiver assistindo, não percam a esperança. Mantenham a esperança firme. A gente está lutando para o Enem ser feito de uma forma mais justa. Tem um movimento grande aí. Mas mantenham o foco, mantenham os estudos. Tem dias que vocês vão estar mais tristinhos, mais desanimados, mas passem a gente, façam alguma coisa que vocês gostam, mas tenham uma rotina de estudos, continuem. Caso precisem, conversem com alguém. Nós da Alternativa, a gente também se dispõe a conversar com as pessoas, tentar dar um contato, dar um apoio. Nesse momento que é difícil para todo mundo, a gente acaba se afetando de uma maneira ou de outra. Quem está muito sobrecarregado estudando, está com aulas online do colégio, de estar com aulas online de cursinho, está tentando assistir as aulas online da TV escola. Não se desesperem, façam no ritmo de vocês, conheçam o corpo de vocês ou a maneira de vocês estudarem. Isso já é meio caminho andado. Então, foco nos estudos e vocês vão conseguir, vocês chegam lá, não percam a esperança, acho que isso é o principal. que bacana, Júlia, obrigada por dividir essa tua experiência conosco. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Obrigada. E a você, bons estudos se está se preparando para o Enem, lembrando que a TV Câmara quer te ajudar a estudar, de segunda a sexta-feira, estamos transmitindo aulas em parceria com a TVE das sete da noite às onze da noite. Bons estudos e até mais. TV Câmara, a tela da cidadania. E a sexta-feira.